Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, recheado de informações, tem informações do Auxílio Brasil, do consignado, os pais-chefes que estão procurando informações, também cartão de três mil reais, já falei sobre isso, em que uma região, né, está recebendo os cartões e poderão usar aí, olha só que maravilha, três mil reais. Também tem região em que a Caixa Econômica já confirmou a liberação de seis mil duzentos e vinte reais. FGTS, olha, estou recheado de informações, falei em vídeos anteriores, recebi muitas perguntas, muitas dúvidas, então vamos dar uma geral, tá, inclusive tem alguma reportagem, temos reportagem que eu vou mostrar para você aqui, muito bacana, e aí ilustra muito bem o que a gente vem falando, tá. Como é que você está, hein, tudo bem? Como é que está a família, tá bem? Desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família, já peço para você dar aquele joinha, aquele like maroto, faz isso aqui agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, tem muito assunto para falar, sem deixar para depois termina esquecendo, faz isso agora, dá esse like, dá esse joinha aqui, tá bom? Aqui, ó, é para você que está visitando a gente pela primeira vez, para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Como é que está aí? Já foi assinado? Ainda não, lamentavelmente. Então, hashtag assina 400 Bolsonaro, assina 400 Bolsonaro, hashtag assina 400 Bolsonaro, tudo junto. Começa logo comentando aqui, ó, hashtag assina 400 Bolsonaro, assina 400 Bolsonaro. Para que é isso, Alex? O presidente está demorando demais a sancionar isso aí. Dependendo dessa assinatura, dessa sanção, é que vai ser iniciada aí a questão dos empréstimos consignados, não tem muita gente esperando, tá? Hashtag assina 400 Bolsonaro, assina 400 Bolsonaro, vai comentando logo aqui, tá bom? Parabenizar aqui o governador do Rio de Janeiro, liberou aí o cartão, desde o último sábado, dia 14, já está pagando, já está liberando o cartão com 3 mil reais. É uma maravilha, uma maravilha. Deixa eu logo mostrar para você aqui. Atenção, você do Rio de Janeiro, você do Rio de Janeiro, olha só, cartão com auxílio de 3 mil reais, começa a ser distribuído para famílias abaixadas. Valor é destinado à população de baixa renda, atingida por enchentes, deslizamentos, desabamentos e incêndios. Já começou, isso aqui, ó, o prefeito, o governador aí, o Cláudio Castro, enfim, já começou a liberação, começou aí com mil famílias, 3 mil reais. Você tem um período de cerca de 7 dias, 7 a 10 dias para usar esse cartão, para você fazer compras no comércio local, tá? Não é para você pegar em dinheiro, é para você fazer as compras, tá? Material de construção, móveis, enfim, 3 mil reais. Começando com mil famílias, mas esse número vai aumentar, tá? Fala para São Paulo agora, a gente tinha dito que ia ter uma surpresa boa, pois é, e hoje, aliás, nessa segunda-feira, dia 16, começou o mutirão de emprego. Muita gente foi atrás de emprego, gente já conseguiu, outros ainda estão aguardando, enfim. Então, bora mostrar aqui também para você. Ó, a informação diz o seguinte, mutirão do emprego espera mais de 10 mil em busca de vagas. Além da triagem de currículos e encaminhamento a entrevistas no mesmo dia, evento era capacitação e distribuição de lanches. Ô, Alex, desemprego está grande, desemprego está enorme. E aí, parabéns aí, você que mora em São Paulo, atenção, hein? Pois é, começou nessa segunda-feira, dia 16, o mutirão nacional de emprego, que foi promovido pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo e também pela União Geral dos Trabalhadores, o GT. E aí, mais de 50 empresas, ou melhor, mais de 60 empresas da Grande São Paulo estavam inscritas para fazer o recrutamento do pessoal no evento, que está em sua sétima edição e conta com mais de 6 mil vagas de emprego. A expectativa dos organizadores baseada no público, nos anos anteriores, é atender mais de 10 mil pessoas que estejam em busca de trabalho. Parabéns aí aos organizadores, parabéns aí a quem conseguiu emprego, parabéns a quem está aguardando a definição, enfim, o bom de tudo isso é que isso deveria ser um exemplo para todo o Brasil. É em São Paulo, na Grande São Paulo, mas poderia ser no Grande Rio, poderia ser na Grande Recife, Grande Salvador, poderia ser em todos os grandes centros do Brasil. Tem aí um feirão para dar oportunidade, juntava assim, 5, 10, 30, 40 grandes empresas, médias empresas, e bora fazer agora uma seleção. Seria bom, você concorda com isso? Seria bom ou não? Daria conseguir um emprego para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu pai, de repente para o seu filho, uma pessoa que está desempregada. Tem gente aí, jovem, que está habilitado, preparadíssimo para conseguir emprego e não consegue, né? Também tem os experientes com mais de 40, 45 anos, que enfim, isso deveria ser um exemplo para todo o Brasil, tá? Então, parabéns aí aos organizadores em São Paulo. Parabéns. Tem notícia ruim também, antes da gente falar do Auxílio Brasil, a notícia ruim é a seguinte. Deixa eu mostrar aqui, porque é bom a gente ir mostrando, né? A notícia ruim é que conta de luz explode, deflagra debate sobre como reduzir preço. Reajuste médio no Nordeste será de 17%, no Sudeste de 13%, e aí o Congresso e o Governo avaliam tirar encargos e reduzir impostos. Outra notícia fala no site da Globo que Bolsonaro usa a FGTS para tentar turbinar a economia e liberações atípicas. Já somam R$ 123,7 bilhões. O valor já representa 20% do saldo do fundo. Saques extraordinários e novas modalidades foram criadas no governo Bolsonaro. A questão aqui é o seguinte, ó. O governo não quer liberar aquelas 22, 23, 22, né? Aproximadamente. Milhões de vagas. Para quem? Para o pessoal do Auxílio Emergencial. Você sabe disso. Muita gente que está sem Auxílio Brasil, desempregado, estava aguardando receber isso aqui, ó. O auxílio. Só que esse auxílio, que é o auxílio emergencial, só é liberado se o presidente aceitar. E o presidente tem até, tem maio, junho e julho. Tem três meses, né? Dois meses e meio. Três meses para poder liberar. Quando for agosto e 1º de agosto, já não pode mais autorizar o auxílio emergencial. Para autorizar o auxílio emergencial, o presidente, pelas pesquisas, o presidente teria que estar lá embaixo. Ou seja, teria que estar caindo nas pesquisas. Porque aí o pacotão de bondades, inclusive essa liberação do FGTS de mil reais, faz parte do seu pacotão, para ajudar a melhorar a imagem do governo. Então, enquanto está indo, está melhorando, não se fala em auxílio emergencial. Se começar a imagem cair, as pesquisas começarem a mostrar que o presidente está em queda, eu não tenho dúvida, e vários comentaristas dizem isso, que o auxílio emergencial poderá voltar. Só se o presidente cair nas pesquisas. E isso está sendo assim, altos e baixos. Então, teria que ser uma queda brusca para poder ter o retorno do auxílio emergencial. Aliás, falando sobre essa FGTS de mil reais que está sendo liberado, muitos trabalhadores estão indo atrás. Quem tem saldo de mais de mil reais pode fazer o saque de mil reais. E agora também tem um saque de 6.220 reais. E aí, o que é que é interessante? São, vocês lembram daquelas enchentes, tem vários problemas que vêm ocasionando isso. E aí, o governo, através da Caixa Econômica Federal, liberou. Mostrei isso em vídeo anterior. Você que não viu, preste atenção, porque são 6.220 reais. É uma matéria que saiu muito bacana e eu vou mostrar para você aqui. Acompanhe aí. Preste atenção, porque a Caixa já liberou para várias regiões, e outras regiões ainda conseguem fazer, sim, esse empréstimo. Se tiver saldo, você pode pegar até 6.220 reais do FGTS. Acompanhe. Olha, eu volto trazendo uma notícia importante. Moradores de várias cidades atingidas pelas chuvas poderão sacar o fundo de garantia por tempo de serviço. É o chamado saque calamidade. Vou colocar no telão aqui para ajudar você que está em casa. O saque calamidade deve ser solicitado pelo aplicativo FGTS. É preciso ter saldo positivo na conta e não ter feito retirada. Pelo mesmo motivo, nos últimos 12 meses. Até 6.220 reais podem ser sacados do fundo de garantia. Municípios atingidos pela chuva em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Bahia foram beneficiados. A lista com o nome de todas as cidades e os prazos, você confere no site sbtnews.com.br. Você é morador de uma dessas cidades que foram atingidas pela chuva recentemente? Entra lá, vamos colocar, se tiver aí o link do SBT, sbtnews.com.br. Está aí embaixo, ó. É o nosso portal de notícias para você ter acesso a todas as cidades que é em que os moradores vão ter direito a sacar este valor do FGTS, tá bom? Pois é, como você ouviu aí, né, que é o FGTS, o saque calamidade, saque calamidade nessas regiões, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, você viu os estados, que aí quem tem um saldo de 6.220, ou seja, se você tem 7 mil reais, você pode sacar até 6.220 reais apenas nessas regiões, regiões, cidades em que enfrentaram enchentes. Como você viu esse vídeo, esse vídeo ficou muito esclarecedor, tá? Muito esclarecedor mesmo, muito bacana ficou essa matéria. Outra informação que eu faço questão de falar é sobre o que vem acontecendo. Atenção, hein? Se você receber essa mensagem, você que faz parte do Auxílio Brasil, tem muita gente me questionando, eu falei isso no vídeo anterior, muita gente questionando e dizendo o seguinte, Alex, o que é que eu faço? Então, se você recebeu essa mensagem aqui, benefício pago, consulte a data do seu próximo pagamento no ícone calendário, abaixo e tal, aí diz o seguinte, olha a mensagem que tem gente recebendo aí, a mensagem que está recebendo é essa aqui, ó, mensagem do governo federal, condicionalidades, advertência, alguma pessoa da sua família faltou à escola mais que o permitido, em fevereiro ou março de 2022, evite o bloqueio do seu benefício, crianças a partir de 4 anos, adolescentes e jovens devem frequentar a escola, se quiser apresentar uma justificativa ou se achar que houve algum erro, procure o setor do Auxílio Brasil da sua cidade a partir da segunda quinzena de maio, ou seja, nessa segunda quinzena, código 06. Então, se você receber essa mensagem, conhece alguém que recebeu, ou se você conhece, quer dizer, ou se nos próximos dias você receber essa mensagem, corra, procure a direção da sua escola, se seu filho ou sua filha está frequentando normalmente, não tem falta, ou tem pouquíssimas faltas, mas mesmo assim, às vezes o problema é da escola, às vezes o problema é o sistema que não foi atualizado, e aí se você receber essa mensagem, se conhece alguém que recebeu, procure a direção da escola para atualizar, e aí peça um documento, um termo, vá direto no CRAS, atualize, isso é sério, você pode correr um sério risco de ter o bloqueio do seu benefício do Auxílio Brasil, então se você receber essa mensagem, ou caso chegue para você nos próximos dias, fique atento. Alguns beneficiários estão dizendo o seguinte, Alex, quarta-feira começam os pagamentos, dia 18, certo? Certo, não tem pagamento e vale gás, tem aí o Auxílio Brasil de R$ 400, e aí teremos outros valores, outros benefícios, como R$ 65, para várias famílias, ou seja, tem gente que vai receber em vez de R$ 400, R$ 465, tem famílias que vai receber R$ 500, são famílias que o governo já confirmou, o Ministério da Cidadania disse que vai selecionar famílias para receber cota de R$ 1.000, cota única, e 12 parcelas de R$ 100, que se trata daquele benefício, dos nove benefícios, que é estudantes, adolescentes, que se destacam nos estudos e nos esportes. Então aí, tem famílias que vai ser selecionada, vai receber, além dos R$ 400, mais R$ 100, 12 parcelas de R$ 100, e uma cota única de R$ 1.000, tá? Tem aqueles que já conseguiram emprego, eu já disse, faça atualização, é necessário atualizar, se você conseguir um emprego, alguém da sua família conseguir um emprego com carteira assinada, nesse caso, dirija-se ao CRAS, atualize e aguarde, um, dois, às vezes, até três meses. Depois dessa atualização, o sistema vai atualizar, o Ministério da Cidadania irá liberar mais R$ 200, além dos R$ 400, ou seja, R$ 400 com R$ 200, R$ 600. Tem muitas famílias que vão receber isso. Vale e gás, a gente sabe que não sai agora, mês ímpar, mês 5, mês de maio, mas no mês 6, próximo mês, mês de junho, teremos aí sim o Vale e gás. E há uma expectativa de que a Petrobras, que está sendo cobrada pelo governo federal, para liberar o orçamento. Esse orçamento é para aparecer mais vagas, ou seja, para aparecer mais famílias, para terem direito ao Vale e gás. Por enquanto, apenas R$ 5,58 milhões. Teremos agora, no mês de junho, a previsão de que haja mais vagas no Vale e gás. Os pais-chefes que vêm perguntando, lamentavelmente, todos os comentaristas, técnicos, parlamentares, dizem a mesma coisa. Pais-chefes que faz parte do Auxílio Brasil, que estava previsto para receber uma tabela aí, começando com R$ 3 mil, baixaria para R$ 2.400, R$ 1.800, R$ 1.200, até R$ 1.600. Aqueles valores do Auxílio Emergencial de 2020. Lamentavelmente, o governo não confirmou nada. Infelizmente, você que é pai-chefes vai ter que ter paciência e esperar quando é que vai ser liberado esse retroativo de 2020. Até agora, nada. Por falar em retroativo, alguns beneficiários perguntando, Alex, e o retroativo do mês de novembro? Tem previsão daquela diferença? Infelizmente, não. Muita gente deveria ter recebido R$ 400 no mês de novembro. O governo pagou só aquele reajuste de 17%. Por isso que teve gente que só recebeu R$ 49, R$ 89, R$ 130 em novembro e estava aguardando um retroativo. Só que parlamentares, vários parlamentares cobrando, mas até agora não tiveram êxito. Ou seja, infelizmente, o retroativo ainda não foi definido nada. A gente torce que isso seja definido. E é um direito do beneficiário do Auxílio Brasil. Então, é importante ficar atento a isso aí. Está certo? Muito bem. Ó, vou mostrar aqui uma matéria muito bacana. Ficou muito boa essa matéria, que fala sobre... Atenção, hein? Presta atenção. Essa matéria ficou muito bacana. E aí, acompanhei, gostei demais, baixei. E você vai acompanhar também. Presta atenção. Você que é do Auxílio Brasil, presta atenção. Acompanha esse vídeo aí na íntegra para você entender todo o sistema, tá? É muito bacana. Essa matéria ficou muito boa. E aí, acompanhe para você ficar atento. Presta atenção para você não perder o fio da ninhada. Escuta aí. Acompanhe. Você que é do Auxílio Brasil, hein? Atenção. Auxílios concedidos pelas prefeituras e pelo governo, é preciso estar inscrito no Cadastro Único. É por meio desse cadastro que as pessoas recebem o NIS, o número que dá acesso a benefícios como Auxílio Brasil e Tarifa Social de Energia. É em lugares como a Central de Atendimento do Cadastro Único, na Rua do Imperador, centro do Recife, que as pessoas podem resolver questões ligadas ao cadastro. Também podem procurar os Centros de Referência de Assistência Social, CRAES, espalhados pelos municípios. É importante saber, na sua cidade, se é preciso agendar o atendimento. Aqui na Central, não é preciso agendar. Sandra veio no começo da tarde. O Cadastro Único estava bloqueado e ela quer ter acesso ao Auxílio Brasil. Tem o cartão dele, Bolsa Família, mas ele está bloqueado. Eu não estou recebendo esses 400, não. E o que é o Cadastro Único? É um banco de dados do governo federal, que pode ser utilizado por programas sociais federais, estaduais e municipais para identificar famílias de baixa renda. Então, se essas famílias querem ter acesso a esses programas, elas precisam estar com os dados todos certinhos, atualizados, pelo menos a cada dois anos. É preciso fazer a atualização, inclusive, toda vez que houver uma mudança, como de endereço e do número de pessoas que moram na casa, por exemplo. Tanto para atualizar dados, como para fazer o Cadê Único, é preciso apresentar documentos. Identidade e CPF, sempre. Mas outros, como carteira de trabalho, título de eleitor, podem enriquecer o cadastro. Quando vem fazer o Cadê Único da família, a pessoa deve trazer a documentação de todas as pessoas que moram na casa. Uma só fica aparecendo como titular e as outras ficam como dependentes dela. Depois de 48 horas, será gerado o NIS, Número de Identificação Social, de cada uma das pessoas. O NIS será importante para acessar os programas sociais, mas ele só continua valendo se o Cadê Único estiver em dia. Conceição não atualiza o dela há sete anos e foi excluída do sistema. Agora está sendo incluída de novo, que é receber o Auxílio Brasil. As coisas estão muito caras, cada dia mais aumenta as coisas, né? E trabalhar de diarista não... Quem pega aquela besteirinha, né? E eu estou precisando também. Só é aceito no cadastro quem tem renda familiar de até três salários mínimos, ou seja, R$ 3.636. Ou renda de meio salário mínimo, R$ 600,00 por pessoa da casa. É importante destacar essa questão da necessidade de atualizar, destacar que o cadastro em si, ele não implica necessariamente numa concessão de um benefício financeiro. Chamar a atenção também para a necessidade de prestar as informações corretas e fiéis à realidade da família. Todas aquelas pessoas que moram na casa, elas precisam estar cadastradas. Maria do Socorro trabalhava de carteira assinada, ficou desempregada e agora quer ter direito a alguns benefícios. Minha conta de luz está vindo R$ 215,00. Aí eu vim atualizar meu cadastro para ir na CELP para entrar para baixa renda, só por conta da conta de luz. A gente reforça, todos os municípios oferecem atendimento para o Cade Único. No Recife existe a central de atendimento na Rua do Imperador, no bairro de Santo Antônio. Tem também atendimento nos 14 Crás, os Centros de Referência de Assistência Social. A lista está no site recife.pe.gov.br. Auxílios concedidos pelas prefeituras e pelo governo, é preciso estar inscrito no Cadastro Único. É por meio desse cadastro que as pessoas recebem o NIS, o número que dá acesso a benefícios como Auxílio Brasil e Tarifa Social de Energia. Em lugares como a central de atendimento do Cadastro Único, na Rua do Imperador, centro do Recife, que as pessoas podem resolver questões ligadas ao cadastro. Como você acompanhou aí, matéria bem interessante, bem bacana, ficou muito bacana a matéria. E aí, a gente faz justamente esse alerta. Então, você que faz parte do Auxílio Brasil, fique bastante atento. Sobre aquela mensagem, a mensagem que vem aparecendo aí, então fique atento. Questão de atualização é fundamental. Qualquer tipo de mensagem que chegar para você no Ministério da Cidadania, do governo, faça atualização. Tem muita gente aí que fica, Alex, eu recebi uma mensagem e agora será que eu posso ter bloqueio? Posso ter meu benefício suspenso? Pode, pode ter. Para evitar isso, se você sabe que está tendo alguma injustiça, alguma informação desencontrada, então vá no Crais, atualize, leve todos os seus documentos para você não ter prejuízo. Se você ficou em dúvida, faz o seguinte, como esse vídeo vai ficar gravado, volta a parte que você ficou em dúvida. É importante, ok? Quarta-feira, dia 18, começam os pagamentos e a gente está na expectativa, presidente da Emissias Bolsonaro, para que ele possa sancionar. Por isso, continua, hashtag, assina 400 Bolsonaro, assina 400 Bolsonaro, hashtag, assina 400 Bolsonaro. Assim que ele fizer isso, a sequência será o Senado e o ministro Bento anunciar a regulamentação para você, que tem interesse em fazer o seu empréstimo consignado. Ok? Essa é a sequência. O governo, o presidente, tem até o dia 25 de maio. Não pode ultrapassar essa data. Mas há algumas fontes dizendo que essa semana ele vai definir isso. Então, a qualquer momento, a gente vai trazer boas notícias sobre essa confirmação. Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.